Sabe daí Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despeja a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade E do teclado Pro seu coração Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Onde vai ter peça no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido E ela liga essa balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela liga essa balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Na pegada dos balões que é diferente Pra tocar seu coração E ela liga essa balada das amigas pra ficar comigo E ela liga essa balada das amigas pra ficar comigo E ela liga essa balada das amigas pra ficar comigo